Maria Magdalena. Digam o que quiserem, mas nem o amor nem a felicidade existem. São só um estado de ânimo passageiro. Me dá pena escutar tanta amargura, mas eu conheço seus motivos. Destruiu a sua felicidade por ciúme... e também por ciúme abandonou o amor da Ana Cristina. Pois foi muito bom ter feito isso. Fui muito valente para destruir uma falsa realidade... antes de continuar sendo enganado. Não, não, está muito enganado. Você não foi valente. Foi um covarde. Um autêntico covarde por não ter lutado pelo seu amor. e sua felicidade. É o último aviso do banco. Amanhã vem seu prazo para pagar o empréstimo. Perdi a fábrica. Deixei todo mundo sem trabalho, Vicente. Eu acabei com o patrimônio da Dona Josefa e falhei com seu Fernando. Eu estou com vergonha de mim mesma. Eu estou com vergonha de mim mesma. Fragacei, Vicente. Fragacei. 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 Maria Madalena. Eu juro que você nunca vai se arrepender. Vai ser... muito feliz, amor. Eu acho melhor deixar vocês a sóis. Para... O que? Conversa, hein? Marcelo. Eu só quero que fique bem claro... que eu não amo você. Eu só estou insistindo porque a sua felicidade... me faz pensar que você sente algo por mim. É, bom... Como eu já disse, eu gosto de você, mas... eu me sinto feliz mais pelos seus filhos. E graças a Deus eu seria o pai que eles tanto necessitam. Obrigada. Obrigada. Me alegra que diga isso porque... porque eu quero lembrar que entre nós sempre haverá respeito, nunca intimidade. Somente... com esta condição eu poderei me casar com você. Eu faço isso... só pelos meus filhos. Por mais ninguém. Porque antes de ser mulher... eu sou mãe. É claro que sim. Eu entendo... e eu estou de acordo com tudo. Obrigada. Isso me tranquiliza. Então... agora... só falta... a gente marcar a data da cerimônia. Por mim, o mais rápido possível. Me desculpe, Otávio, mas... eu vejo as coisas assim. Só posso dizer que está enganado. Mas não vamos estender esta discussão. É melhor esquecer o assunto, não? É melhor. Frida... me desculpe ter falado com tanta frieza... sobre... sobre o amor. Mas é assim que eu vejo as coisas. Não se preocupe. Prefiro que me fale a verdade. Já disse muitas, muitas vezes que vou lutar para fazer você mudar de opinião. E vou convencê-lo, vou convencê-lo com o meu amor. Tenho certeza de que vai acabar me amando como eu te amo. Não quero te desiludir, mas eu já disse... não acredito no amor. Podemos ser felizes sem nos basear nessa mentira. Não gosto de ouvir você falando assim, Otávio. Eu penso como meu pai e acho que as suas palavras são somente ressentimento... por se sentir enganado pela Ana Cristina. Mais do que pela Ana Cristina... me sinto enganado pelo meu tio Fernando. Perdão. Me perdoe, seu Fernando. Pelo meu fracasso. Por ter falhado. O que foi, filha? Dona Josefa... Amanhã... vem seu prazo para pagar o empréstimo. E quando terminar o último turno da fábrica... eu vou ter que entregá-la ao banco. Me perdoe, me perdoe, por favor. Me perdoe, Dona Josefa. Eu... cada vez mais me pareço com você. Encontrei a minha Josefina. Vai se casar comigo. Agora só falta tirar a Ana Cristina da fábrica... para me sentar na cadeira do seu Fernando. Essa cadeira vai ser o meu trono. De logo das minhas ordens... Nácio... Nácio... Bonaparte. Nácio... Nácio... Filho... está mesmo de acordo que eu me case com o Marcel? Claro que sim, mamãe. Me desculpe, Maria Magdalena. Mas eu não acho que você fez bem em aceitar. Ai, quem te perguntou? Ninguém. Mas não posso ficar calada. É que não nos interessa a sua opinião. Afinal de contas, o Marcel quer se casar com a minha mãe e não com você. E se você não concorda, a porta é bem ali. Pode sair. Gabriel, para com isso. Deixa ele, Maria Magdalena. Mas... acho que o Gabriel tem razão. Eu vou embora agora mesmo. Não. Não, 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 Rebeca. Não, não, não. Por favor. Por favor. Não vá. Eu preciso muito de você. Gabriel. Filho... Pede desculpas à sua tia. Está bem. Se quiser, fique. Isso pouco me importa. Vou ficar porque você me pediu, Maria Magdalena. Mas só por isso. Mandou-me chamar, Dona Gisele? Sim, Maciel. Preciso falar com você. Mas sente-se. O que foi? Amanhã é o último dia para pagar o empréstimo do banco. É. Imagina como eu lamento, Dona Gisele. Mas você é o administrador da fábrica. Eu sempre acreditei que você resolvesse a crise. Além do mais, foi você quem insistiu neste empréstimo. Claro, é verdade. Mas desde que foi feito, eu vivia fazendo advertências e ninguém ligou para isso. A que se refere? Quando seu sobrinho Otávio entrou, a primeira coisa que fez foi aumentar o salário dos operários. Sim, sim. Eu lembro. E eu achei isso muito bom. É, mas quando começaram os problemas, eu propus que tirássemos os aumentos de novo, mas ninguém deu importância. E o evento da capital? Ficou caríssimo. É, mas foi um sucesso. É, claro. Mas de qualquer forma, foram despesas desnecessárias. Além do mais, negociaram mal as exportações. A Ana Cristina insistiu em comprar maquinária nova e aí estão as consequências. E aí estão as coisas. Mas... Você acha que não me chateia tudo isso? Dona Josefa, a fábrica é toda a minha vida. Marciel. Que pena, Vicente. Que pena, pode passar. Que não conseguiram salvar a fábrica. É... Um golpe muito forte para todos. Olha, agora quando tiver a missa da primeira comunhão, eu vou pedir a divina providência por todos, todos os operários que ficaram sem trabalho. Você vai ver. Olha, que lindo. Que coisa linda. Tomaram um banho, né? Sim. Sim, sim. Limparam as orelhas? Tudo, tudo. Leva, anda. Quero ver. Olha, que beleza. Estão tão limpinhos. Dá até gosto. A verdade é que demoramos porque com o que houve na fábrica, nem tínhamos vontade de nos vestir. E além do mais, nós vamos perder o emprego. Ah, não se preocupem. Peçam a divina providência. E enquanto estiverem trabalhando com Madame Chelet, tudo vai dar certo. Madame Chelet, quem é essa? Ah, essa é outra história. Depois eu lhe conto no caminho. Tomem. Tomem suas coisas. Tomem. 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 E aí, ela é sua. Vou lhe dar as minhas economias. Preciso de um tempo para ir ao banco, tá? Não, Tito, não fique preocupado. Mais tarde vou passar lá na sua casa. Escuta, vamos deixar para amanhã. Eu me comprometi com a Dona Célia de ir à primeira comunhão dos seus afiliados. Vai ter festa em um bairro? Vai. Ah, legal, Cancã. Então eu também vou, Tito, porque eu quero ver a Fernanda. Ah, ah, calma. As chaves estão aqui. Pode fechar. Essa padaria é toda sua. Cancã. Meus filhos, bem-vindos à casa de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu prefiro que a senhora vá sozinha, Dona Josefa. Não tenho cara de aparecer na frente de todo mundo, sendo a única responsável pela perda da fábrica. Ah, não seja rigorosa com você. Além do mais, prometemos a Célia que iríamos à missa da primeira comunhão. Isso mesmo. Claro. Muito obrigada, Dona Josefa. Obrigada pela sua compreensão e pelo seu apoio. Ai, nem me diga, por favor, filha. Venha. Ai... Já estávamos esperando. Então vamos. Já estamos atrasadas. Estive pensando no que falamos ontem à noite, Otávio. Ah, Rogério, por favor. Eu não estou de acordo com você. Amei profundamente a Leonela. Até hoje, depois de tantos anos e de tudo o que aconteceu, eu não consigo esquecê-la. E continuaria amando assim, se tivesse certeza de que ela te enganou. Toda minha vida eu pensei nisso. E a resposta é sim. Eu continuaria amando-a assim. E em vez de culpá-la por esta traição, me perguntaria onde foi que eu errei. O que eu fiz de mal para que ela me abandonasse. Não acredito. É melhor que acredite porque eu estou lhe dizendo a verdade. Quantas mulheres nos traem. Não são as únicas culpadas. Nós também somos. Em alguma coisa falhamos. Por isso elas procuram o que não encontraram ao nosso lado. Então, eu já quero dar-lhe. E eu preciso irá. Quando são todos os que estão trabalhando, não são as pessoas voltas ao corpo. Não sinto uma fé. Vou executar os meus planos. Vou vender todas as minhas joias e hipotecar a casa para salvar a fábrica, sem dizer nada a ninguém. O corpo de Cristo. Amém. 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 Vão em paz. A missa terminou. Damos graças a Deus. A salva de palmas às crianças que fizeram sua primeira comunhão. A dona Célia me desculpe por não ficar para o café da manhã. Eu não tenho ânimo para festejar. Entendemos, menina. Josefa e eu sentimos o mesmo. Bom, eu vou até a fábrica porque... ainda tenho muitas coisas a fazer antes de me entregá-lo. Com licença, dona Josefa. Vá com Deus, filha. Moisés, venha. Vou dar uns telefonemas. O que vai fazer, Josefa? Vou vender as minhas joias e até a casa, se for necessário. Tudo para salvar a fábrica. Eu me sinto muito mal. Minha tia Célia nem me olha. É, eu percebi. Mas lembrem que estamos aqui a convite de Caco e Kiko. Eu gostaria que se reconciliasse com sua tia Célia, Fernanda. Na verdade, nunca soube o que houve, porque brigaram. O que aconteceu? Nada, besteira. Coisa sem importância. Essa comida está uma delícia, não é? É, muito boa. Excelente. Olá. Olá. Eu posso sentar aqui? Ah, claro. Senta. Vem, por favor. Escuta, Miro. Esse não é o cara que cumprimentou você na igreja da outra vez? Não, não sei. Não me lembro. Eu já vou. Espera. Espera. Por que não fica aqui? Disse que teu pai não te conhece, então não tem problema nenhum. Mesmo assim, eu não me sinto bem. Gente, o que está acontecendo? Calma. Calma, Rita. Calma. Fica calma. Tá bom? Tá legal? Tranquilo. Aqui as festas são muito bonitas. Eu garanto. Vão se divertir muito. Eu não acredito. É o meu irmão. Já viram ali? Quem? Ei, meu irmão. Ei, é o meu irmão. Falta um filho. Não tem problema. E eu aqui? Não tem problema. E a mãe? Muito, muito, muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Então o padre Jesus é seu tio. Acho que é. E também é da Alberto e da Glória. Não tem problema. Ei, meu irmão. Não tem problema. Você sabe. As minhas joias valem muito, doutor. Estou disposta a vendê-las. Entendo o seu desespero, D. Josefa. Mas tudo isso requer trâmites de vários dias. E o empréstimo da fábrica tem que ser pago hoje mesmo. Não tem problema. Meu Deus. Vamos perder a fábrica. Vamos perdê-la. E por que não conta a verdade? Está louco. Eu vou embora. Não me sinto bem. Eu não me sinto bem. O primeiro pedacinho vai pro seu... O primeiro pedacinho vai pro seu... Vai pro seu... Meu amor. Meu amor. Meu amor. Meu amor. Um momento. Eu quero dizer a todos vocês. Faço questão de participar disso. Que eu ando paquerando o seu Manuel. Mas imaginem. Ele não me quer. Ah, e eu vou avisar uma coisa. Da próxima vez, vocês vão ser convidados para o nosso casamento. E eu vou me casar com o seu Manuel. Senhoras e senhores, não permita que a Célia continue me impressionando. Eu não a suporto mais. Que coisa, meu Deus. Meu irmão. Que voltas à vida a dar. Olha só. Nos encontramos os três irmãos do norte aqui dentro do sul. Que coisa incrível. Sabe uma coisa? Só por causa disso vou organizar um grande churrasco. Isso, meu Deus. Vai da frente. Escute, rapazes. Cheguem mais. Chegou a hora de dar uma dançadinha. Faça uma fila e, coitado daquele que não dance, pelo amor de Deus. Isso. Vamos, vamos. Vamos dançar. Vamos. 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 Um, dois, três, três. Vamos. Vamos. Venha dançar. Adam Berto, por favor, me respeite. Eu sou um sacerdote. Ah, Jesus. Não seja quadrado. Deus não vai ficar bravo só porque vai se divertir. Dê umas voltinhas. Dê uns passinhos. Vamos logo. Venha. Agora vai ter que acompanhar. Eu não vou bancar o pedículo sozinho. Com quantos sonhos ocupei meu lugar na fábrica. Estava tão cheia de planos e projetos. Como o Pedro disse, Frida... Eu estava vivendo o sonho da cinderela. E a carruagem... se transformou em uma abóbora. Aqui está! Aqui está! Com isso, eu vou me proteger, caso a dona Josefa consiga alguma coisa no banco. O que é isso? É o regulamento da fábrica. Se alguma coisa se complicar, eu vou fazer isso. Vou tirar a Ana Cristina da fábrica para sempre! Doutor Ayala, preciso falar urgentemente com o senhor. Que assunto traz aqui? Na fábrica, Vila Real. O senhor também veio pagar a dívida? Como também? Eu não entendo. Bem, acontece que o senhor Otávio Vila Real também está aqui pelo mesmo assunto. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Ele sabe o senhor. Eu gostei, por favor. Como eu posso odiá-te ao mesmo tempo que eu moro por estar perto de ti? O amor e o amor está na vida do teu amor.